DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência Vem, menina, vem beijada Vem sentir o luxo do meu novo amor Meu jeito chato, meu abraço Vem me fazer feliz Meu jeito chato, meu abraço Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Quero ficar com você, amor, amor Vem me fazer feliz Quero ficar com você, amor, amor Vem me fazer feliz Quero ficar com você, amor, amor Vem me fazer feliz Quero ficar com você, amor, amor Menina louca, vem beijar na boca Vem sentir o gosto do teu novo amor Vem menina louca, vem beijar na boca Vem sentir o gosto do teu novo amor Teu jeito chato, teu abraço, vem me fazer feliz Teu jeito chato, teu abraço, vem me fazer feliz Vem me fazer feliz, quero ficar com você, amor, amor Vem me fazer feliz, quero ficar com você, amor, amor Vem me fazer feliz, quero ficar com você, amor, amor Vem me fazer feliz, quero ficar com você, amor, amor Olha a pegada do Neymar Esse é o Neymar do Forró Chama, vai Bora mais um, bora sucesso Bora chegar pra cá, bora chegar meu povo Já não sei o que fazer, pra ter prazer O que será de mim, viver sem você Por favor, volta pra mim Coração chora por ti, solidão não tem fim Só sim outra vez, não sei por que tudo acabou Essa ação do meu viver, não sei por que tudo mudou Bora, mesquita! Não sei por que tudo acabou Vai dança! Chama! Ô, lara! Baby, volta pra mim Lará! Solidão não tem fim Lará! Baby, volta pra mim Lará! Solidão não tem fim Eu já não sei o que fazer, pra ter prazer O que será de mim, viver sem você O que será de mim? Olha só! Chora por ti Solidão! Saiu do camarim, foi! Não sei por que tudo acabou Essa ação do meu viver, não sei por que tudo acabou Essa ação do meu viver, não sei por que Não sei por que tudo acabou Essa ação do meu viver, não sei por que Oh, lara! Baby, volta pra mim Baby, volta pra mim Lará! Solidão não tem fim Lará! Baby, volta pra mim Lará! Solidão não tem fim Não sei outra vez Não sei por que tudo acabou Não sei por que tudo acabou Essa ação do meu viver, não sei por que Tudo mudou Não sei por que tudo acabou Essa ação do meu viver, não sei por que Para, chá, menino Oh, lara! Baby, volta pra mim Lará! Solidão não tem fim Lará! Baby, volta pra mim Lará! Solidão não tem fim Chama no swing Chama no swing E sai bato do forró Chama no swing Yeah! Fora meu financeiro Tem que ser o bom, tem que ser o bom, tem que ser o bom pra você É que me voa no dia, me voa pra valer, vem pra minha festinha, só vai dar eu e você É que me voa no dia, me voa pra valer, vem pra minha festinha, só vai dar eu e você Tem que ser o bom, tem que ser o bom, tem que ser o bom pra você Mas tem que ser o bom, tem que ser o bom, tem que ser o bom pra você Tem que ser o bom, tem que ser o bom, tem que ser o bom pra você É que me voa no dia, me voa pra valer, vem pra minha festinha, só vai dar eu e você É que me voa no dia, me voa pra valer, vem pra minha festinha, só vai dar Tem que ser o bom, tem que ser o bom, tem que ser o bom pra você Arrocha o menino pra porta! A forra saiu! Isso aí, maluco do forró! Mas tem que ser o bom, tem que ser o bom, tem que ser o bom pra você É que me voa no dia, me voa pra valer, vem pra minha festinha, só vai dar eu e você É que me voa no dia, me voa pra valer, vem pra minha festinha, só vai dar Tem que ser o bom, tem que ser o bom, tem que ser o bom pra você Tem que ser o bom, tem que ser o bom Parabasunga na pegada do Ibaldo Farrão Parabasunga, Parabasunga Essa é a minha rocha, menino Chama na pegada Está no seu olhar, está no seu falar Quando passar por mim, eu mudo o jeito de andar Só sabe que não vê, não vê que você se apaixonou Eu também me liguei, então logo te falei, com muito amor Vem menina, vem menina, vem que eu tô que tô Vem menina, vem menina, vem me nascer o amor Vem menina, vem menina, vem que eu tô que tô Vem menina, vem menina, vem me nascer o amor Vem menina, vem menina, vem menina, vem me nascer o amor Está no seu olhar, está no seu falar Quando passar por mim, eu mudo o jeito de andar Só sabe que não vê, não vê que você se apaixonou Eu também me liguei, então logo te falei, com muito amor Vem menina, vem menina, vem me nascer o amor Vem menina, vem menina, vem que eu tô que tô Vem menina, vem menina, vem que eu tô que tô Chama na pegada, e sai lá do forró Chama na pegada do meio bando Distante, aguento Fica longe você amor, agora sofrendo Sem você aqui Distante, aguento Fica longe você amor, agora sofrendo Sem você aqui Você se foi e me deixou Por essa paixão, agora não aguento mais Essa solidão Você se foi e me deixou Por essa paixão, agora não aguento mais Carol, você se foi e me deixou Sem o teu amor Carol, você se foi e me deixou Sofrer sem o teu amor Vem menina, vem que eu tô que tô que tô Fica longe você amor, agora sofrendo Sem você aqui, distante, não aguento Fica longe você amor, agora sofrendo Sem você aqui, você se foi e me deixou Por essa paixão, agora não aguento mais Nessa solidão, você se foi e me deixou Por essa paixão, agora não aguento mais Cara, você se foi e me deixou Sem o teu amor Cara, você se foi e me deixou Sem o teu amor Chama na pegada, chama no swing Olha o meu forró menino, esse é bem alto forró Agora vai suar, agora vai suar Aqui a porta tem garotos do forró pra galera Nós temos caldo de ovos e caldo de macaxeira aí na frente, viu? Aqui Porque você me deixou Aqui sozinho, eu preciso de amor e de carinho Porque você me deixou A solidão, você não tem coração E o seu amor É só pra mim Quero dizer que te amo E o seu amor É só pra mim Quero dizer que te amo Quero te amar e ser feliz Quero te amar e ser feliz Eu quero te amar e ser feliz O nosso amor O seu amor Quero te amar e ser feliz O seu amor Só pra mim Quero dizer que te amo Quero o seu amor Só pra mim Quero dizer que te amo Porque você me deixou aqui sozinho Eu preciso de amor e de carinho Porque você me deixou a solenão Você não tem coração Porque você me deixou aqui sozinho Eu preciso de amor e de carinho Porque você me deixou a solenão Você não tem coração E o seu amor é só pra mim Quero dizer que te amo E o seu amor é só pra mim Quero dizer que te amo Eu quero te amar e ser feliz O nosso amor não tem nasci Quero te amar e ser feliz Eu quero te amar e ser feliz O nosso amor não tem nasci Quero te amar e ser feliz Quero te amar e ser feliz Quero te amar e ser feliz O nosso amor não tem mais fim Quero te amar e ser feliz Eu quero te amar e ser feliz O nosso amor não tem mais fim Quero te amar e ser feliz O seu amor só pra mim Quero dizer que te amo sim Quero o seu amor só pra mim Quero dizer que te amo sim Quero te amar e ser feliz O que saiu assim de mim não sei Você mora em meu coração Me perdi se algo errado eu fiz Não me deixei assim na mão O que fazer assim comigo Você quer viver na solidão Se precisa eu farei de tudo Para ter de novo seu coração Nenê, vem nenê, nenê Nenê, vem nenê, nenê Nenê, vem nenê, nenê Nenê, vem nenê, nenê O que saiu assim de mim não sei Você mora em meu coração Me perdi esse álbum errado eu fiz Não me deixei assim na mão Por que fazer assim comigo Você quer me ver na solidão Se precisa eu parei de tudo Para ter de novo seu coração Nenê, vem nenê, nenê Vem nenê, vem nenê Nenê, vem nenê Nenê, chama na pegada Sucesso embalo do forró Vem xurica na noite Bora mais voa, bora mais voa na pegada do embalo Eu tentei te esquecer Falei que é um sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto O teu beijo, o teu corpo Tu tem um doc que me deixa louco Rodei, rodei, rodei Olha como eu tô de novo Sabe por que tu me tem É porque tu senta com carinha de nenê 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 Essa é a pegada do meu embalo Isso aí, bala do forró, menino Bora chegar, bora chegar Tava gravando ao vivo aí, pá Eu tentei te esquecer Falei que é um sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto O teu beijo, o teu corpo O teu toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei Olha como eu tô de novo Sabe por que tu É porque tu senta com carinha de nenê É porque tu senta com carinha de nenê Sabe por que tu me tem É porque tu senta com carinha de nenê É porque tu senta com carinha de nenê Olha a pegada do embalo Chama, chama aí Bora, Jailson Teclas É a cara do embalo do forró Esquida Produções, o cara da mídia Só pra relembrar, menino O meu amor É tudo, tudo que eu tenho pra ti É um amor Mais velho e sincero Mais velho e sincero Que eu nunca senti É um amor Que eu nunca, nunca me vi Nenhuma mulher Me deixou assim Tão apaixonado Desesperado A tua beleza Vez minha incerteza És o que eu quero És tudo pra mim Isabela Essa dona do meu coração Oh Isabela Isabela Meu sonho És a minha paixão Oh Isabela Isabela Essa dona do meu coração Oh Isabela Isabela Pois meu sonho És a minha paixão Chama, pega lá, menino Isso aí, bala do forró Isso aí, ao vivo O meu amor É tudo, tudo que eu tenho pra ti É um amor Mais velho e sincero Que eu nunca senti O meu desejo é Piagem sem fim Ele é tão louco Que eu nunca, nunca senti Tu és a mulher Mais bela que o fim Com uma sereia E chama por mim Morina bonita Bem custou aqui Tão apaixonado Chama na pegada Isabela Essa dona do meu coração Oh Isabela Isabela Meu sonho És a minha paixão Oh Isabela Isabela Essa dona do meu coração Oh Isabela Isabela Meu sonho És a minha paixão Chama na pegada Sucesso pra galera E sai, bala do forró Para mais sucesso pra galera Chama Bora mexer, bora mexer Eu peguei minha maroca Engatei o meu rebote Serei o melhor cavalo Que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejada E eu quero ser campeão Bora meu vaquejada Peguei minha maroca Engatei o meu rebote Serei o melhor cavalo Que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejada E eu quero ser campeão Bora meu vaqueiro Bota pra descer E o vaqueiro vai ser bom Bota o boi no chão Se zera o carro Zero, boi vacilão Vaqueiro vai ser bom Bota o boi no chão Se zera o carro Zero, boi vacilão Vaqueiro vai ser bom Bota o boi no chão Se queimar o K0 foi vacilão Daquilo pra ser bom, tá pro boi do chão Se queimar o K0 foi vacilão E eu peguei minha mara, ó que engatei o meu repado Simei o melhor cavalo que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejada e eu quero ser campeão Vaqueiro pra ser bom, ele bota o boi do chão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi do chão Se queimar o K0 foi vacilão Vaqueiro pra ser bom, bota o boi do chão Se queimar o K0 foi vacilão Vaqueiro pra ser bom, bota o boi do chão Se queimar o K0 foi vacilão Vaqueiro pra ser bom, bota o boi do chão Se queimar o K0 foi vacilão Vaqueiro pra ser bom, bota o boi do chão Em nome de Henrique Cel, em nome de Fagner, os celulares E aí, e aí, e aí, e aí Mais uma! Vamos lá! Moço, Davi! Eita, pagaceira, menino! Arrocha em meio, vai! Vai, meu, vai! Vai, meu, vai! Vai, meu, vai! Pra esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer Quer esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Olha a lista Aqui assim ó O tutu tutu das poderosas Alô Gasson Pés o melhor uísse pra beber, pra agitar Cabaré É o melhor lugar pra esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer Quer esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vai, vai Tu quer, tu quer Tu quer, tu quer Chama na pegada do imbalo do forró, meni É o melhor lugar pra esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Aqui assim ó, outro ponto das poderosas Aloga só, peça o melhor uísque pra beber, agitar Car, 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 car Baré, é o melhor lugar pra esquecer da ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer da ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer Que a esquecer da ex-mulher Vem pro tabaré, vem pro tabaré Vem pro tabaré, quer esquecer da ex-mulher Vem pro tabaré, vem pro tabaré Chama na pegada Peça o swing, menino Olha mais suave Bora mexer, bora no sacudinho, bora mexer na produções Car da mídia Esse é Marau, papai Vai mexer, vai mexer, vai Estica a peça do nada Movimenta, vem pro cima Vem, sentando, vai, vem É falando, vai, vai Sentando, vai Estica a peça do nada Movimenta, vem Vem, sentando, vai, vem É falando, vai, vai Sentando, vai Bora mexer, vai Sentadão, sentadão Sentadão Olha o movimento que ela faz jogando e se bundando Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando e se bundando Joga no chão, 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 chão Joga o swoon no chão, 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 chão Joga o swoon no chão, 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 chão Chama na pegada do imbalo do forrão Bora mexer, bora no sacudinho, bora Vixe cabeça do nada, movimenta, vem por cima Vem, sentando, vai, vem, rebolando, vai, vai, sentando, vai Vixe cabeça do nada, movimenta, vem por cima Vem, sentando, vai, vem, rebolando, vai, vai, serra, bala, mesquita, vai Sentadão, olha o remolado que ela faz jogar nesse bumbão Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogar nesse bumbão Chão, 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 toca esse bumbão no chão, 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 chão Chau, 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 chau Troca esse fogo no chão, chau, chau Chau, 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 chau Troca esse fogo no chão, chau, chau, chau Chau, 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 chau Troca esse fogo no chão Chama na pegada do Ibalo do Forro Bora mexer, bora sacudir Vai na pegada, lha mexer, não é menino, vai Pode atravessar Chama na pegada, chama no swing Esse é o embalo do forró Caiu, são peclas Forró pra ser bom, tem que ser do tario A bota tá chamando e a poeira levantou Assina tudo louco, tá tudo querendo dançar O paredão tá cano, vai, 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 vai Forró pra ser bom, tem que ser do tario A bota tá chamando e a poeira levantou Assina tudo louco, tá tudo querendo dançar O paredão tá cano e vai botando pra fora Eru, 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 como o bachado piseiro Eru, 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 é pra tocar o dos padeiros Eru, 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 como o bachado piseiro Jubileu, safadinho, vai, safadinho Eru, 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 como o bachado piseiro Eru, 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 vai dançando aí Eru, 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 como o bachado piseiro Chama na pegada, chama no swing balu do forró Bora, boa de dança Sucesso, menino Bora chegar pra cá, bora dançar muito forró Forró pra ser bom, tem que ser do tario A bota tá chamando e a poeira levantou Assina tudo louco, tá tudo querendo dançar O paredão tá cano e vai botando pra fora Forró pra ser bom, tem que ser do tario A bota tá chamando e a poeira levantou Vira tudo louco, tá tudo querendo dançar O paredão tá cano e vai botando pra fora Eru, 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 como o bachado piseiro Eru, 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 como o bachado piseiro Bota pra cá, bota pra mexer Eru, 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 como o bachado piseiro Eru, 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 é papapá do solteiro Eru, 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 como o bachado piseiro Poeira levantando, respeito meu piseiro Eru, 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 eru Bora mexer, bota sacudir Que sai embaixo do forró Bora mexer, bota sacudir Bora mais sucesso, bota mais uma Eru, 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 eru Bora mexer, bota sacudir Amor não se perde, não me diga não Já tinha que dar a nossa relação Pra bom entender, tomei a bala pra passar Acabou de acabar, essa palhaçada Amor não se perde, nem me diga não Já tinha que dar a nossa relação Acabou Acabou A dano que se recebe do tom do que é seu Já foi, valeu, já foi Se a banha sentiu saudade, aí a pauta nasceu Já foi, valeu, já foi A dano que se recebe do tom do que é seu Já foi, valeu, já foi Se a banha sentiu saudade, aí a pauta nasceu Já foi, valeu, já foi, valeu Acabou Já tinha que dar a nossa relação Acabou 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 A dano que se recebe do tom do que é seu Já foi, valeu, já foi Se a banha sentiu saudade, aí a pauta nasceu Já foi, valeu, já foi É a dano que se recebe do tom do que é seu Já foi, valeu, já foi Se a banha sentiu saudade, aí a pauta nasceu Já foi, valeu, já foi, valeu Olha lá, chama os calos de ovos Calos de macaxeira aí na frente, aí, viu A barraquinha Vamos balinha E cigarro Talvez Para mais sobre Beleza A partir de agora tem parte do Ferran, menino Tá pensando que eu sou chiclete Matiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra dar essa coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chama na pegada Veja aí, eu sou E sai bala do forró Valorio pelo convite Chama na pegada do imbalo do forró Bebino, vai Sai na ladrão, Zé Chama na pegada, vai Apenas começando o cuido E tá pensando que eu sou gigante Fatiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra dar essa coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber Chama na pegada Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama na pegada do Ibar E sai lá do forró Vem pra tocar no marido, papai Chama na pegada do Ibar Bora mais um, bora mais um, menino Bora pegar no Ibar, no do forró, menino Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer E tu vai sofrer Bora falar de papai, quando meu corre passar Bora ressaca de saudade, implora por mim Só não esquece que eu te avisei E é ser assim Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até deixar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo um tom-tom-tom-tom Fazendo um tom-tom-tom-tom-tom Não pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até deixar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo um tom-tom-tom-tom Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer E para que tu vai sofrer Bora falar de papai, quando meu corre passar Bora ressaca de saudade, implora por mim Só não esquece que eu te avisei E é ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até deixar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo um tom-tom-tom-tom Fazendo um tom-tom-tom-tom-tom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até deixar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo um tom-tom-tom-tom-tom Fazendo um tom-tom-tom-tom-tom Fazendo um tom-tom-tom-tom-tom Fazendo um tom-tom-tom-tom Chama na pegada Ormei bala do forró E é uma para, é? Ormei bala do forró Acredita que ainda existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é a luta, me arrisco Eu não tô pronto pra me arriscar Ormei sou o que prometa me amar Sou o que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar E eu não quero duvidar o de você É se for o amor, me dê, mamãe E se for pra lá certo, o tempo vai querer Você ainda existe amor Se for o amor Obrigado Você vai esperar o meu coração curar Você ainda existe amor Se for o amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Chama lá pra galera, vai Isso aí, maluco forro Isso aí, maluco forro Pra galera balançar e sacudir Chama lá pra galera, vai Aqui na palhaço, vai Alguém me fez acreditar que ainda existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que você tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Oh, mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for o amor vai esquecer E se for pra dar certo o tempo vai querer Você ainda existe amor Se for o amor Você vai esperar o meu coração curar Você ainda existe amor Amor, amor, amor Se for o amor Você vai esperar o meu coração curar Você ainda existe amor Amor, amor Se for o amor Se for o amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Olha a pegada Olha a pegada do embalo do forró Chama na pressão, menino Embalo do forró Ao vivo pra você Olha meu chamaraçuda Segura na pegada Segura na pegada do swing É uma sorte Chama na pegada do swing Essa é a minha banda Chama na pegada Chama na pegada do swing Os nossos sentimentos Que vai durar Viradora Ou só um momento Quando tô contigo O mundo para Solta o sorriso Me acalma Eu fico bem Não quero mais chegar O nosso beijo O nosso beijo Desperta Ela chega Sou louco por essa morena Não troco ela Nem por mim o esquema Ela é pra ser Ela é pra ser Chama na pegada do embalo Chama na pegada do embalo Solta o sorriso Só um momento Eu fico bem Não quero mais chegar O nosso beijo O nosso beijo Desperta o sorriso Desperta o sorriso Desperta o sorriso No forró Sucesso pra galera Chama Chama na pegada do embalo 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 Chama na pegada do embalo